Sexta-feira sempre tem a nossa dica de viagem. Quer conhecer Minas Gerais? Então, confira! É a última chamada para quem quer embarcar nessa viagem. Em julho, a Meriturismo leva um grupo para conhecer a Rota Mineira do Ouro. São caminhos históricos que preservam a memória da Corrida do Ouro no país. A viagem acontece entre os dias 17 e 22. A Elaine é guia especializada e acompanha todo o percurso. Ela nos enviou um vídeo direto da Praça de Tiradentes, no centro de Ouro Preto. São cidades que vão nos mostrar os costumes da época da invasão dos europeus no Brasil e apropriação do nosso país. E vão contar um pouco da história da formação do nosso povo. Então, a gente vai ter uma riqueza de informações, de detalhes da história que nos surpreende. Essa aqui, Ouro Preto, é uma cidade mais solturna, né? Com casario colonial muito forte, né? Com uma presença muito forte de construções coloniais que ainda são preservadas. Além de Ouro Preto, o roteiro em Minas Gerais passa por cidades que são reconhecidas nacionalmente, como Tiradentes, por exemplo. Tiradentes é a mais charmosa das cidades históricas do mundo, né? A Diamantina, a Mais Mineira. Nós vamos ter São João, meu rei, né? Terra de alguns dos Inconfidentes também. Vamos ter Congonhas, a cidade dos Profetas, a cidade de Belo Horizonte, a nossa capital, que hoje mantém uma grande tradição de museus, museus interativos. Quer conhecer a Rota do Ouro com comodidade, transporte completo e muito mais? Então, entre em contato com a Meriturismo. A Adriana mora em Rio do Sul e garante que a experiência mineira é inesquecível. Os museus, para quem nunca foi, você fica um dia inteiro nos dois museus. Você interage, sabe? Você interage. O mercado público também de Belo Horizonte, maravilhoso. A feirinha de domingo é mais ainda. A gastronomia mineira. A gastronomia mineira. Gente, você tem a oportunidade de comer um doce de leite que é imaginável, sabe? Tem aquele queijo da Serra, né? E é assim... é indiscutível. E olha o prazer de você também estar vendo a história. Como é que foi a história do nosso Brasil, da onde veio essa origem. Como é que viviam as pessoas, por que elas estavam lá, por que fizeram essa imigração, né? Você entender todo esse contexto. E, como a Mary diz, né? Se viajar é viver, a gente tem que, pelo menos uma vez no ano, fazer algo de bom pela sua alma, né? Para o teu espírito, para o teu corpo se alegrar viajando. Vale a pena conhecer Minas Gerais, né? O que eu falei. Tem um tiquinho mais do que a nossa culinária. E aí E aí Obrigado.